Muito bom dia pra vocês! Hoje a gente fez a nossa varrição da praça, porque alguém deve ter espalhado... Essas folhas aqui, ó, chegaram até aqui voando, não sei como. Bom dia! Mas aqui tava cheio de folha, mas nós temos vassouras pra varrer. Uma vez, gente, eu cheguei aqui, tava cheio de cocô aqui, ó, pisado no chão. Alguém fez isso. Só pra... Aí o que que a gente pegou? Uma pazinha, amor, limpamos, como fizemos agora. Então a gente tem... Como nós fazemos treinamento, varrer isso aqui, ó, é fácil, é simples. Eu vou falar pra você, ontem, na hora que eu cheguei aqui, eu vinha vindo, tinha uma mulher de um prédio aqui, desse aqui, varrendo, catando as folhas, como tudo no saco, um cordeiro, sabe quem quer? Eu vi, ela var... Todas as pessoas varrem, elas estavam varrendo toda a frente com essas folhas aqui, ó. E trouxe pra cá. Então assim, gente, não adianta. A praça tem todos os olhos que vocês podem imaginar. Então nós sabemos quem fez isso. Você... Não adianta você fazer isso. Vocês podem encher de lixo aqui, que a gente vai limpar e fazer a nossa ginástica, porque a limpeza pede umas 80, 90 calorias. Só uma varridinha de um minuto, dois minutos, bem varrido. Não, um pouquinho mais. Uns 10 minutos varrendo, a gente pede caloria. Então, não adianta, gente. Sempre vai ter alguém que vê o que vocês estão fazendo. Se não tiver uma pessoa com olhos, vamos dizer, de carne, vai ter outro tipo de olho. Então, não adianta. Nós já limpamos e vai ter uma aula boa. Vem fazer também. Melhora esse coração. Tira esse ódio aí de dentro. Tira essa coisa podre que fica aí em você, amores. Ou amor, sei lá. Melhora a sua vida e faz ginástica. Bom dia para vocês que gostam da vida, que gostam de estar em grupo e que vivem a vida para não atrapalhar a vida do outro. Vivem a vida para ajudar e não para fazer sujeira. Como uma das alunas viu você juntando na porta da sua casa e trazendo aqui para espalhar. Ô, dona Sebastiana! Cadê? A senhora tinha razão. Foi realmente alguém que pegou, tirou da casa e jogou aqui. Eu tenho certeza. Mas o que a gente fez, dona Sebastiana? Limpamos, não limpamos? Aí, ó. Porque, ó. Vê se aqui por perto... É uma sujeirada. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu prefiro limpar essa sujeirada de verdade do que ver a sujeirada política que vem acontecendo. Porque é esse tipo de gente... Porra, vieram de noite. É, vieram de noite jogar um monte de lixo. Ó, porque do muro não pode ser. Não, não pode. Não, mas confirmou. Uma aluna viu. Uma aluna viu a pessoa juntando. Eu já vi. Tudo jogando aqui. Mas, gente, já tá tudo limpinho. As pessoas que têm esse tipo de maldade continuam presas dentro do coração. Nunca vão conseguir sair dessa maldade porque não querem. Só que a união faz uma força muito grande. E vocês podem. Vocês, quatro, cinco pessoas aí que têm ódio desse trabalho que a gente faz. Não, mas a gente não precisa porque tá tudo sempre muito gravado, dono Sebastião. Então, só que eu não vou fazer mais nada. Simplesmente a gente vai só fazer ginástica. Que é pra isso que a gente veio aqui. A praça inteira não tem folha. Não, claro que não. Aí, praça inteira. Mas ainda bem que elas acharam local pra jogar. Não espalharam local nenhum. Porque sabe que chegou aqui, nós vai limpar. É, mas é perigoso jogar a bota dos cocôs. Pois é. Mas aí, aquela coisa. Como acabei de saber, uma pessoa viu e... Aqui, ó. Mais umas quatro pessoas viram também o que aconteceu. E eu já me falou quem foi. O pior é isso. É? Já me falou quem foi. E o melhor, dona Sebastiana, ainda fez fotinho da pessoa fazer negócio. Então, assim, gente, não me importa quem fez. Porque quem fez vai morrer sozinho fazendo suas coisas, tá? Deixa pra lá. Se precisar de testemunha, eu estou... Eu sei, dona Sebastiana. Ontem eu ouvi o terreno de você falando, você... É, mas a gente vai conseguir manter a nossa energia. Esquecer o manter. Porque não dá pra gente... Não dá pra gente se ligar nisso. Eu já percebi isso. É mais fácil a gente... Aí você trouxa, vai ver que ela fala limpa aí. Vamos limpando. A gente limpa nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E essas pessoas maldosas ficam aí na espreita, na janelinha, olhando assim. Bom dia de novo para você. Ô, Miguelzinho, você está fazendo ginástica? Bom dia. Olha, eu esqueci o nome dele de novo. Alvin. 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 Vem cá, vem cá, Alvin. Vem aqui. Olha aqui, ó. Olha, ele está rosnante. Olha. Não precisa tudo isso, tá? Não precisa tudo isso. E a pessoa que fez isso, né? Mas nem se tocou que aqui não tem essa árvore. É mesmo, é mesmo. É uma mulher idiota que fez isso. Ai, ai, demais. Mas a gente vai. São 8h20 e olha, essa aula vai acabar um pouquinho mais tarde, tá, gente? Vamos lá. Bora dançar que nós viemos aqui para isso. Estou curtindo no ano. Eu também. Só isso, Melissa. Muito bem. Que coisa é difícil, né? As pessoas quererem viver no ruim. É. Sim, sim. Sim, sim, mas... É porque, pelo que eu entendi, uma dessas pessoas trabalha de madrugada e dorme de manhã. Tampão de orelha, amor. Mas também não é tendo barulho aqui. Não, não é. Não, não é. Tá tendo barulho aqui, né? Fica lá em cima. É. Mas como que a gente educa as pessoas? Mostrando. Exato. Alonga lá atrás. Bom dia, amor. Desça e você não perde. Ó, tava te esperando, cara. Isso, isso. Olha que bonitinho. Alonga. Puxa na frente. Puxa na frente. Eu mei que a frente, eu mei que a frente, eu mei que a frente. Troca nem mais as as asilhas. Isso. Aí, puxa. Subiu lá em cima. Puxa outro braço lá em cima. Puxa. Já. Pode subir. Estica. 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 Parou. Alonga. É por isso que eu faço exercício. Quando a gente estressa o corpo fazendo exercício, aquele estresse negativo vai pra outro lugar. Vai pra privada. Puxa a cabeça. Vai. Troca de lado. Puxa o outro. Puxa embaixo. Puxa lá embaixo. Joga pra trás. Puxa lá embaixo. E segundo alguns livros que eu li, quando tem um chão porrado de folha seca, significa uma bênção muito grande para as pessoas que estão passando dela. Isso é informação indiana. Alonga lá. Puxa lá embaixo. Isso. Puxa bem. Troca de lado. Puxa o outro. Vai. Segura lá. Bom dia. Joga um corpo na frente. Deixa bem retinho. Braço acima da orelha. Queixo no peito. Segura um pouquinho lá. Vem aí. Aí desceu com o braço. Subiu. Respira fundo. Assobra. Já jogaram e a gente empolga, você baixou. Tem uma época que eu acho que antes da senhora começar. Ou foi logo depois de uma outra confusão. Balança. Um dia eu vou fazer um canal só para contar os bastidores das coisas, tá? Aí, meu amor. Já machucou, Rosinha? Os bastidores do Saúde ao Alívio. É ótimo, vai. Mas, gente, eu sinceramente entendo que cada problema é uma vitória. Por isso que existe, troca de lado. O problema é para resolver que a sensação tenha resolvida. Subiu. Um. Mas é isso que a gente faz. A gente recebe o problema e em seguida já vem a solução. Entendeu? É assim que a gente faz. Joga na frente. Pum. Aí, volta. Isso. Fica esse braço. Prenda essa barriga. Abre. Já estou indo bater no coleguinha. Isso. E não, vai. Fica esse peito. Vai, abre. Abre. Peito. Vira. Vira. Calcanhar. Calcanhar lá na frente. Vira o contrário, ó. Para instalar a coluna. Isso. Bom dia, Bettina. Soca o braço lá embaixo. Soca. Um. Vai. Vai. Mais dois. E um. Três. Balança. Balança, balança, balança. 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 Cinco. Calcanhar. Cinco. Tio-pio. Vamos, vamos. Vai. Tira. Bola da brinco. Tira. Vai. 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 Tira. Vai. Volta. Vai. Volta. Tira. Continua. Eu sinceramente prefiro essa ginástica do que o pancadão, lembra? O pancadão estava cotado para ter pancadão todo sábado, começando às 7 horas da noite aqui nessa praça. É? É. Aí, dona Marisa Beltrana chegou lá e falou, não senhor, já tem ginástica na praça. Não precisa de pancadão. Sabe quem sou eu? Químico? Ia virar um banheirão assim, ó. Todas essas ruas aqui, ó. E era uma época que saiu que em 2006 o pancadão era a cultura paulista. Nada contra, mas aqui não dá, não. Subiu. Será que o gostar de ficar espancadão? É assim, amém. Começando às 7 horas da noite no sábado. Parando a festa da bonita no rio. Ah, ia ser lindo, hein? Fecha. Exatamente. Se não começar, na sexta, né? Vai. Fecha, senhoras. Fecha. Fecha. Aí, seu fio. Deixa ele, deixa ele. Joga em cima. Vira, sopra, vira, sopra, vira, sopra. Vai. Só pra soltar mesmo. Solta o pulinho. Solta o braço. Isso. 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 Olha o boneco chegando. Vai. Solta, solta. Aqui a gente tem que soltar mesmo. Dá aquela giradinha. Solta o braço. Isso é bom, não tem mentira, não. Vai lá, roda de novo. E aí, Enzo, tá fazendo isso? Ha, ha, ha. Bonitinho. Muito bem. Subiu. Olha, tirou, já é esquisito, entendeu? Vai. Fica. Fecha. 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 Fecha, é isso. De novo. Quatro. Só vamos rodar. E aí, vai e volta, vai e volta. E aí, vai e volta. Vixe, respira. Ah, esse é essa muito negra. Vou ter que dar essa água. Boa ideia. Vamos arrumar um embeador aqui pra praça. Vamos fazer um passo eletrônico. Vou acelerar esse negócio, hein? Vamos acelerar, Chiri. Toca bem mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Bebendo. Do próximo lado. Isso. Eu pulei, tá? Vai, vai. 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 Basta baixinho. Fica. 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 Vamos lá. Vamos, Chiri. 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 E aí, vai. Vamos, Chiri. Vamos, Chiri. Vamos, Chiri. Muito bem. Começa tudo dessa perna direita. Foi. Um. Só passar uma tecida maior. Vem, vem, trocou de perna, vem, trocou braço em cima e braço embaixo, vem, um, dois, três, quatro, um, dois, pé na direita e braço, estica, vem na força, vai, 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 e vamos, e vai, trocou com a dobra embaixo embaixo, aviu, deixou, força, 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 vamos repetir o lado direito, e, de novo, mais uma, trocou para baixo, e, vem, 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 de novo, vai, força, segurou na baixinha, fica, aí, muito bem, respira, 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 muito bem, a caninha direita, vai lá, bandinha leilinha, vai, vai, voltou, voltou, vai, vai, mais, colta a pele embaixo, Education Vem, vai, volta, adentando você só na perna direita, like, só a direita, tá? Manda o bumbum junto, ó lá De novo, vai Pode ser só a perninha também Se tiver com todo o quadril Troca de lado, ó Todo o quadril, ó Quadril dolarido Quadril sem dor Tá? Aqui sem estar doendo nada Troca de lado, foi Quadril mexendo Alô na rocha Perninha esquerda, ó E marcha Mais um pouquinho, gente Vai pra cima Isso Mais um Cinco, seis, sete, oito E dois Fica só na perna esquerda Vai lá E se descansa Mais um, dois Cinco Troca a perna por aqui Você nesse vídeo, irmão Tu vai e vem, vai Vem, diminui, vai Segura Segura, segura Segura, vai Perna direita, abriu Foi Um Respira, assopra Respira Manda o braço embaixo De novo De novo Mais uma Lembrei que vai ficar só na perna direita agora Ficou Isso, bem Mais uma Faz Volta Faz Volta Troca até troca Vai Isso E aí Eu vou Salto Desce Entre Quase Esquerda Agora Sobe Vem 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 Isso Vai De novo Vai De novo Respira Quando você bate Só respira Eu acho que eu errei a perna Mas continua Trocou de perna Isso De leve Vai lá Mais um oito Tem Tem Cinco Subiu o joelho É no direito Tá Pronto Vai 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 Tem sempre alguém Tem mais alguém Um Doze mil Que entra aqui Doze mil 503 Pessoas Assistindo a gente Vai Chega Ui Ui Parou Respira um pouquinho Aí Vamos pra uma parte Bem importante É só um pedacinho Tá Segura lá Dobre o joelinho Primeiro Fica Tá ótimo Tá ótimo Vai Respira Respira Vai Aí Segurou Isso Segura Respira Respira Solta É só um pedacão Jogando A gente Eu não sei O que é A gente Há O que é A gente É só um pedacão vai, de novo, vai, 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 é assim que a gente melhora a vida, fazendo o exercício do risado, vem, se a gente sorrir pra maldade ela se assusta, vai, vai, cinco, sete, soco direto, 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 rosto aí, segura lá em cima, respira, respira, só pra isso, vai, vai, só mais um pouquinho, um, segura, pretende o rosto aí, serenias, ó, põe o nosso aqui em cima, isso, ó, igual a dona Sebastiana também, ó, só no palote, tem gente que vai falar com a senhora aí, vai, dona Sebastiana, no seu ritmo aí, vai, igualzinho ela, vai, vai, ui, fica, dona Sebastiana no jeitinho dela, amor, perdeu 18 quilos, eu tô embora, né, bem, o que não era dela, vai, só que gente, ela já é o meu, tá gente, dá uma olhada aí do lado, ó, aqui, ó, aqui, ó, trocou, sete, oito, seis, e segurou, e eu digo mais, pra você ainda em casa, porque aqui o pessoal já te conhece, se eles morresserem no primeiro obstáculo, isso aqui não existia, ninguém estaria feliz, se segurou, a vida é cheia de obstáculos, sem eles fica muito sem graça, aí você arruma o obstáculo que não serve, deixa que a vida te mostra, hein, eles vai, ui, 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 ui Vai, puxa lá, mais um, três, quatro, três, de novo, protege o corpo, protege, soca direto, mão aberta no pescoço, soca, mas um, três, doce, 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 de novo, protege diretamente, para o dia e o dico, é, e foi, 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 e foi. Prende a barriga, 5, 6, 5, 6, 7, 2, 1, preparou na joelhada e vem, puxa lá, vem, vai, o chute na frente, joelho, isso, vai, puxa, puxa, se calcanhar no joelho, marca em cima esse calcanhar, ó, olha lá, joga na barriga, joga na barriga, vai, joga na barriga, se der pra subir mais, sobe no queixo, vai, aí, segura, vai, siga, protege, protege, sobe direto, e, vai lá, seu desce, vai lá, seu desce, sobe, sobe, vai, vai, aí, seu desce, vai, vai, só se grede, ui, segura, sei, vem, 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 vai lá, ha, 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 Vai Foi Foi Chute embaixo Protege esse rosto Aí, minha molecada, só pra aprender Não é pra sair batendo na rua não, hein Só pra se defender, vai na barriga Respira, respira pra fazer a batida Vai Manda pro ladinho Foi Foi Foi, agora um pouquinho mais de cima, na barriga Chuta Meu rosto Só mais um pouquinho Sete Foi, segurou Muito bom Só Só Balança Isso Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Segura 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 Solta, solta, vai 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 Põe a barriga pra dentro Soquei Isso Ok E Tris 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 Cinco Sete Olha o seu cabelo aqui Tchau 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 Põe 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 Chegando que já deu um soco na barriga de cara Espejava contra o relato, ali na cabeça Vai, vai Vai, vai, vai Isso Fecha aí Bom, 30 minutinhos aqui passaram Vamos ver aqui, tá? Balança Respira Assopra Diogo Alçando Solta aqui Respira Respira Vai lá Bebe um pouquinho de água, tá? Vamos dar uma dançada É dela Bom dia Olha aí Gente, olha O mundo tem olhos E tudo a gente fica sabendo Vamos dar uma dançadinha Só pra soltar Soltar Mentira, seu Elias Não é isso não Ah, mas até que podia A gente já pode começar chegando Vem Será que dá? Será que dá? Segura Mentira Segura aqui Olha, se eu falo de samba Deixa eu ver um negócio aqui Espera aqui Eu acho que eu vou mudar Eu acho que eu vou mudar Eu acho que eu já mudei Vamos de samba rock, gente Samba rock, Elias Continuar então Segura aí Segura aí Vem aqui Vem aqui Vai aqui Vem fazer com vocês Salve no chinho Que ela que te viu Vem aqui Vem com ela Ali Ela me tocou o meu boi agora Vem isso, Zé Falando no meu chinho Ó, você aqui Muito bem Segura aqui Isso, vai Vai aí Ó, vou ensinar de verdade Parou todo mundo aí Vai se sustentar Ali, ó Ali, ó Aí Chegou Vem, vem, vem Pronto, vamos lá Ó, vou ensinar de verdade, tá Pera aí que tá muito rápido Tá muito rápido Pera aí Não é tão rápido assim Pera aí É assim Segura É do meu tempo, tá É do meu tempo, tá Parou Olha aqui, ó Um Solta Pule Solta Aqui é pros meninos, ó Pros meninos, vai Pros meninos, vai Os meninos, vai aqui E solta E solta Um, dois Deixa em troco Aí Olha pra frente E as meninas, vai no charlinho E um Solta a cabecinha Vem Um Puxa 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 a perninha Vem, um Isso, vai Vai Olha a mãozinha lá embaixo E olha as bonequinhas Vem Vem Dois Menininho Vem Os meninos é mais achadinho Ah, mas se quiser também faz Segura Segura Vai Vem Puxa Volta E Põe Voltou Mais uma vez Põe Voltou Mais um pouquinho E aí, se eu acelerar Será que dá? Vem Vou acelerar esse patinho aqui ó Põe lá Aqui Vem 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 Vamo lá o patinho do 3 em 3 Parou Vem Vem Cinco Osven Puxa Puxa Vem 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 Vai Jô, mas vai! É só brincar, tá? Pra frente e trás, sim! Vai! Vai! Agora eu quero bater qualquer cena na frente! Mais um pouco, gente! Um, dois... Vai! Mais uma! É só paixar ainda, tá? Joga pra frente! Mais uma! Vai ser ali Um, dois, quatro, cinco Manda a puladinha Bate a puladinha Bate a puladinha Bate a puladinha Volta! A polícia passando aí Vem Alguém já chamou Pra proteger a gente Muito obrigado Vem Maravilh Vem Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Vem pra cá Vem, vem, vem Vem pro cantinho Vem, vem, volta pra lá Vem, vem pra cima Só no pulinho, só no pulinho Vem andar pra cima Mais um pouco, volta Vem, é isso aí Volta Vem, vem, segura Muito bem, vou mexer nesse ritmo, hein? Fica aí, fica aí Fica aí Vem, vem, vem Aqui Só pra finalizar, tá? E vamos fazer um relaxamento que chama-se Lien Qu Que é chinês, é Um pedacinho só, tá? Balança, balança, balança Vocês estão curtindo o baile XAMIS? Segura, dois, dois pra lá E... Trocou Mais uma Trocou Vem Olha lá 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 Três Vamos andar pra frente Ficou Voltou pra trás Três Quatro Ficou Só pra minha cabeça Mandou na esquerda Abriu Voltou Direita Voltou Aí o dói, dói Direita de novo, anda Um, dois, três, quatro Abriu Abriu Volta esquerda Abre pra esquerda de novo Agora vai sair pra esquerda E um Bom dia Abre direita Volta Isso Abre direita Abre direita Só mais uma vez pra fixar Vem Isso Só pra relaxar Volta atrás Vem Um Vai na esquerda E um Isso Que vem por junto Voltou Abriu Volta pro primeiro Sobra o dinheiro Sobra o dinheiro Sobra o dinheiro Mais um oito Isso Dois Quatro Vai Cruzou E um Viro E Viro Arrasta o pedrinho na segunda Mais um Mais um E um Seis Quatro Junta o quadril Puxou Junto Fica Desde o começo Dois 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 Continua Sete Oito Toca pra frente Um Abriu Fica Voltou Dois Abriu Vai Foi Direita Esquerda Isso Abriu Dois 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 Solta Onde foi Sobra o joelho E solta Fica Toda na frente Puxou 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 Só um e um e Um Não tem jeito Antigamente tinha d'as 8h às 10h na situação É Era Era Duas horinhas de ginástica Vai Seis Sete Dois Segura Vai Um Não entendi Todo dia Só um minuto que já continua Segura Vai Segue aí! Seis! Dois! Boa! Pensa lá, compartilha, curte e faz também! Então, eu quero trazer a patroa! Traz, por favor! E aí, esse primeiro? Aí, segurou! Olha que bonitinha! Olha, vai direitinho! Vai! Tá querendo pegar esse cantão! Espera aí que eu me senti! Segura aí! Tô me achando! Tô me achando! Agora, cruzadinho no meio! Arrastou! 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 Soque! Vai! Ele já filmou, mandou pra escolha! Eu posso mandar dando forte! Vai! Solta! Cinco! Muito bem! Só respira um pouquinho comigo aqui! Respira! Solta! De novo! Vou fazer ele aqui! Com uma música diferente, tá? Vai! Respira! Não! Vai! 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 Eu mandei trazer e esqueci de usar, hein! Respira! Vai! Um! Desceu! Bem baixo, ó! Desceu! Ficou! Solta! Abaixa! De novo! Respira! Abaixa! Mais uma vez! Respira! Peraí que eu acho que não deu muito certo o patente com essa música não! Segura aí! Fica aí que eu vou parar esse negócio! Agora é sem música, tá? Respira! Assopra! De novo! Afasta um pouquinho mais a perna! Desceu! Abriu! Empurra pra frente! Respira! Empurra pra baixo! Estou misturando várias técnicas, tá? Abriu! Empurra! Empurra! Puxou! Desceu! Mais uma! Puxou! E empurrou! Puxou! Desceu! De novo! Respira! Empurrou! Voltou! Desceu! De novo! Atenção! Mantenha a perna esticadinha, ó! Respira! E empurrou! Foi lá na frente! Olha pra cima! Juntou a mãozinha! E empurrou! E subiu! Olhou pra trás! E desceu! Assoprou! De novo! Respirou! Desceu! Empurra lá na frente! Olha pra cima! Estica tudo! Isso daqui é pros tendões! Juntou! Subiu! Olha lá atrás! Aperta o bumbum! Joga! Bem grandão! Assoprou! De novo! Respirou! Última vez, tá? Assoprou! Segura! Junta o braço! Respirou! Joga lá atrás! Segurou! Aí! Fechou! Juntou! Juntou! Respira! Assopra! Puxa a perna! Abraçou o joelhinho! Aí! Se não der, presta atenção! Vou fazer o outro lado, ó! Respira! Puxa! Só abaixa, ó! Segura no joelhinho assim, ó! Quem não pode pegar! Tá? Respira de novo! Estica! Puxa o outro, ó! Bom dia! Segura! São três vezes cada perna! Respira! A outra! Encolhe bem! Só mais uma! Respira! Concentra bem! Subiu! A outra! Sopra! Segura! Flexiona a ponta do pé para equilibrar! Parece que não, mas esse pé durinho aqui equilibra! Respira! Última vez! Do outro lado! Soprou! Segurou! Quando a gente faz o trabalho aeróbico e trabalhar o equilíbrio, também trabalha a musculatura! Tá? Coisa chinesa, a musculatura! Esticou! Musculatura, não? Segurou! Joga a perninha lá atrás! Alonga! Segura lá! Respira! Assopra! Flexionou! Trouxe de volta! Soltou! Inspira, juntou! Flexionou a perna, dobrou! Jogou lá atrás! Alongou! Segura! Respira! Aí! Soltou! Flexionou! Voltou! Esticou! Tá acabando, gente! Ó! Respira! Junto comigo, ó! Solta a perna lá atrás! Segura aqui só! Olha lá em cima! Respira! Assopra! Vendo, vendo, vendo! Mas não cai! Voltou! Desceu o braço! E subiu de novo! Perna esquerda! Respira! Eu tenho! Tirou! No cartão, até hoje, quando eu mandei pro margem! Estica! Opa! Respira! Segura aí, Zio Elias! Aí! Voltou! Desceu! Do outro lado de novo! Inspira! Só tira a perna, ó! Força! Inspira! Aí! Voltou! E o último do outro lado! Inspirou! Segurou! E voltou! Pra relaxar a coluna! Inspirou! Desceu! Pula aí embaixo! Segura! Fica um pouquinho embaixo! Respira fundo aí embaixo! Assopra! De novo! Inspira! Assopra! Mais uma! Assopra! Apóia a mão no joelhinho! Sobe! Faz igual uma mesinha, ó! Segura aqui! Estica bem! Respira! Olha pra cima! Assopra! Olha pra baixo! Estica a perna, Zio Elias! Isso! Inspira! Olha pra cima! Deixa a perninha bem juntinha, ó! Assopra! Mais uma vez! Assoprou! Trouxe primeiro a coluna lombar! Vem subindo! Inspirou! Desceu! Desculpa não usar o colchão, gente! Me esqueci, tá? Assoprou! Juntou! Juntou a mãozinha! Juntou a mãozinha! Esqueci! Esqueci do colchão! Foi uma roita! Ah, que beleza! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Muito bem! Amém! Vocês também! Boa caminhada! Isso aí! Arruma! Arrumo! 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 Arrumo sim! Estão interessadas! Estão no prédio! Muito bom! Muito bom! Pode levar! Obrigado, Marisa! E aí, sabe o que que eu digo pra vocês? Que muita gente me manda mensagem e fala assim, nossa, Mário, como é que você consegue aguentar algumas coisas? Gente, com muito sorriso, com muita calma, com muita calma, e emanando muitas energias boas pras pessoas que querem o contrário da nossa evolução, porque só assim a gente consegue rebater. Tchau, meu amor! Obrigado, viu? Mário! Até mais tarde! Quatro e meia tem aula, tá? Tchau, Mário! Se não tiver aí, só a segunda, né? Mas você quer falar agora? Gente, eu tenho uma conversa aqui agora. Mário, nove e oito! Mário! Pois é, curtinho! Até mais tarde! Até mais tarde! Até mais tarde! Depois eu queria falar, a expedita ontem mandou... Ela queria voltar, sabe? Ela queria conseguir... Claro! Pelo amor de Deus! Fala pra ela que eu não quero saber, eu quero que ela venha! Tá? Isso aí! Até mais tarde! Até mais tarde! Tchau, meu amor! Obrigado! Obrigado, viu? Turma dos leões! Turma dos leões! Ah, gostei! É isso aí! Beijo! Nós somos leões! Nós somos Leões! Exato! Somos mesmo! Então, gente, ó... É isso que eu quero dizer pra vocês. Vou dar uma parada aqui que eu vou conversar rápido, mas, ó... Pensa nisso! Se alguém fizer mal para vocês, não faça nada com raiva. Medite muito, ore muito para que essas pessoas consigam encontrar um lugar ao sol, um lugar na vida, para parar de atrapalhar a vida dos outros. A minha vocês não atrapalham, gente, vocês me ajudam. Toda vez que vocês mandam a polícia, toda vez que vocês denunciam aqui, que chegue em algum lugar. E são quatro, cinco pessoas, infelizmente. Mas a vida é assim, não diz aquela frase, nem Jesus agradou a todos, por que eu vou conseguir agradar? Never, né? E ainda bem, porque tem que ser assim. Um beijo, bom dia para todo mundo e depois eu vou falar mais com vocês nesse final de semana, tá? Fui!